Boa tarde, quarto ano. Tudo bem aí com vocês? Espero que sim. Bora lá? Vamos começar aí a nossa semana, né? Uma semaninha aí de avaliação. E vamos lá, nossa segunda-feira de hoje, né? Nossa aula de hoje, nós vamos ter aula aí de português e matemática. Então, nós vamos começar a nossa segunda-feira aí com uma aulinha de português. Vamos lá? Vamos ver o que nós vamos aprender hoje. Na nossa aulinha de português de hoje, nós vamos falar sobre preposição. O que é preposição? É a palavra, é uma palavra que liga duas palavras. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui pra vocês. Todos saíram. Saíram de onde? De casa. Então, o que tá em vermelhinho aí, seriam as preposições. Seriam palavrinhas que ligam outra palavrinha pra dar sentido, né? Na oração, pra dar sentido aí na frase. Poderia falar pra você assim, hoje eu comi um bolo. Bolo. Bolo do quê? Bolo de chocolate. Então, o de ali interligou, né? Ligou a palavrinha bolo e chocolate. Ah, hoje tem café. Mas eu gosto de tomar café com leite. Então, esse com leite interligou o café e o leite. Pra que desse um sentido nessa frase. Pra que ela ficasse objetiva, tá? Então, eu falo pra você assim, o cachorro saiu sem coleira. Então, o cachorro saiu, ok. Mas saiu como? Do quê? O cachorro saiu sem coleira. Esse sem seria a minha preposição. Então, preposição são palavrinhas aí que vão ligar duas palavras. Pra que a gente consiga ter aí o sentido, né? O objetivo da oração da nossa frase. Então, nós temos alguns exemplos aí na nossa postiva, na página 256, de preposição. Então, nós temos o a, an, antes, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre e sobre. Ok? São palavrinhas aí que a gente pode utilizar pra interligar aí duas palavrinhas pra formar, então, o sentido, o objetivo aí da frase, da oração. Ok? Vamos lá. Atividade de hoje. Página 256, exercício número 1. Vocês vão circular as palavras do quadro, né? Que são preposição. Tá bem facinho, porque aqui na postila, ó, tá falando quais são as preposições. E a atividade tá aqui embaixo. Então, é só olhar aqui em cima pra poder responder, hein? 257. Tem algumas frases, né? E você vai circular só a preposição aí dessa frase, tá bom? Então, você vai olhar aí e vai ver quais são as preposições que tem nessa frase, pra interligar aí elas. Depois, você vai pra página 260, onde nós temos lá, é um cartaz. Esse cartaz, você vai fazer leitura dele. Como é que eu faço leitura se não tem escrita? Tem o título e leitura, você vai analisar aqui esse cartaz e depois responder a página 261, tá? Uma interpretação de texto aí. Terminou a postila, você vai vir aqui pro Vamos Trabalhar. Página 219 e 220. Está falando sobre preposição, tá? Então, tem as palavrinhas aqui, as preposições, pra vocês encontrarem no texto, da leitura. E depois, pra responder os exercícios aqui atrás. Ok? Daqui a pouco, então, a gente se encontra na nossa aula de matemática. Qualquer dúvida aí na hora de fazer o exercício, você pode me chamar. Combinado? Beijo pra você. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.